Eu quero que todo mundo saiba Que não existe mais segredo em minha vida Já tenho quem eu amo neste mundo Ela é meu amor, minha querida Meu coração que vivia prisioneiro Hoje já está em liberdade Ela veio me fazer muito carinho Ela veio me trazer felicidade Ela veio me fazer muito carinho Ela veio me trazer felicidade Ela me pegou seu coração Para ela também serei sincero Ela é o grande amor de minha vida Esse amor que eu quis e sempre quero Ela é o grande amor de minha vida Esse amor que eu quis e sempre quero Eu quero que todo mundo saiba Que não existe mais segredo em minha vida Já tenho quem eu amo neste mundo Ela é meu amor, minha querida Meu coração que vivia prisioneiro Hoje já está em liberdade Ela veio me fazer muito carinho Ela veio me trazer felicidade Ela veio me fazer muito carinho Ela veio me trazer felicidade Ela me entregou seu coração Para ela também serei sincero Ela é o grande amor de minha vida Esse amor que eu quis e sempre quero Ela é o grande amor de minha vida Esse amor que eu quis e sempre quero